Olá, seja bem-vindo de volta ao canal de vídeos Telecelula. Neste vídeo iremos demonstrar o procedimento de instalação da ZXW versão 3.0 efetuando o update da sua Token USB ZXW. O primeiro passo é acessarmos o site Telecelula, efetue o seu login e senha e clique na opção Procurar Arquivo e digite ZXW. Em seguida, clique na lupa. Pronto, agora clique no programa ZXW Dongle 3.0. Aguarde o download do arquivo. Para permitir o download deste arquivo, clique em Manter e aguarde a finalização. Pronto, após a finalização do download do arquivo ZXW Dongle 3.0, clique na seta para cima e vá a opção Abrir. O Windows, neste momento, mostrará uma janela de advertência, clique em Mais informações, Executar assim mesmo. Ah, muito importante, lembre-se da senha de instalação www.telecelula.com.br Clique em Extrair e digite a senha, observando atentamente, use letras minúsculas www.telecelula.com.br e clique em OK para iniciar o processo de instalação do arquivo ZXW 3.0. Clique em OK. Aguarde a instalação. Pronto, agora a instalação já foi feita. Você já pode fechar a janela do seu navegador, conectar a sua token ZXW Bom, minimize o navegador de internet para iniciarmos o programa ZXW 3.0 Lembrando, o ícone da ZXW já foi criado na sua área de trabalho, bastando clicar duas vezes sobre ele ou executar como administrador. Clique duas vezes sobre ele, aguarde o programa ZXW ser carregado, isso pode levar alguns minutos dependendo da velocidade da sua internet, e vamos agora efetuar o registro do seu usuário e posteriormente a vinculação da sua token com o seu usuário. Para efetuar o registro, clique em Create New Account. O navegador de internet será aberto com esta página. Bom, aqui você tem dois modos de registro. O registro completo e o registro simplificado. Para facilitar, iremos utilizar o registro simplificado. Para isso, clique no link acima, entre agora com o nome de usuário, o seu e-mail, entre com uma senha ou use a senha sugerida. Eu indico que você entre com uma senha, então vou entrar com uma senha aqui agora. A senha deve conter letras ou números. Senha cadastrada, confirme a sua senha. Pronto. E agora, o Verification Code, que é esse número em vermelho, letras e números em vermelho, ao lado da caixa de combinação. Se você tiver dificuldade, você pode clicar sobre ele para alterar. Bom, clique em Submit. A sua conta foi criada. Você pode, inclusive, salvar essa conta para eu, no futuro, utilizar. Vou salvar aqui no meu computador. Inclusive, você pode testar fazendo o login. Basta clicar sobre ele. Mais uma vez, o código de verificação é o código agora em verde, ao lado direito. Se você não entender os caracteres e digitar errado, ele não vai logar. Então, verifique com o Submit aqui. Perceba que ele deu erro, eu digitei errado aqui os caracteres. Se você tiver dificuldade, você pode clicar sobre a imagem. Clique em Submit para logar. Agora sim, meu usuário logado. Este é o usuário e senha que nós vamos utilizar na ZXW 3.0. Então, vamos agora abrir novamente o programa ZXW 3.0 e efetuar o login. As funções Authorization Code Carry não serão usadas para os usuários que já têm a token. Não é necessário. Essa função de autorizar código carry é para quem vai comprar o acesso sem a token USB. Se você já tem a token, não há necessidade de utilizar essa função no momento. Perfeito? Vamos então voltar ao programa ZXW e efetuar o login com o usuário e senha que você cadastrou no site. No meu caso, o Telecélula e a minha senha. Você também pode deixar marcado a opção de login automático e lembrar o password. Bastando depois clicar em login, ele vai fazer o login automaticamente. Claro, o seu usuário e senha devem ser colocados de forma correta. Repare que agora ele criou aqui um usuário Telecélula e tem aqui as informações da sua conta. Perfeito? Agora, clique em, no meu caso, Dear Telecélula. No seu caso, Dear o seu nome. E vá na opção Building Encryption Dog. Tá? Pronto. Agora, sua conta foi devidamente configurada com a sua token USB. Repare que agora a data de expiração, expiration date, é a data limite da minha token. 14 de julho de 2019. Perfeito? Esse número também vai variar de acordo com a sua token. Bom, agora você pode trabalhar normalmente com o programa. Todas as abas e páginas vão estar funcionando, né? Lembrando, até julho, no meu caso aqui, 14 de julho de 2019. Depois será necessário a renovação. Lembrando que esse acesso vale um ano. E você tem um ano, então, para utilizar aí todas as atualizações. Inclusive, você já tem aí o iPhone XS Max, né? O próprio iPhone XS Max, né? Vários modelos. Vamos abrir aqui um diagrama, né? Repare que a versão nova, você tem mais informações junto com os pads. Um produto realmente muito interessante e sempre atualizável a ZXW, ok? Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de dar aquela curtida e compartilhada no nosso vídeo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Valeu! E até o nosso próximo vídeo.